E já pegamos a estrada, a gente vai conhecer o Santa Clara Eco Resort Luxo A bicha só viu o site e já achou o luxo, baby Quando a gente chegar lá que a gente vai descobrir o luxo mesmo Vamos, partiu Qual que é esse, amiga? É o oitavo Será que a gente faz dez, amiga? Dez de pé de música? Galera, completamos o décimo pedágio só da ida É tipo um videogame, você passa de fase falando Tipo Mario, só que esse é o barulho da minha carteira esvaziando Você achou que dez pedágios eram suficientes? Não, não Tivemos o décimo primeiro Tô tão feliz Eee, chegamos, gente Depois de quantas horas? Dez? Dez horas de viagem, onze pedágios Chegamos aqui com o nosso carrito Que eu aluguei lá na Reserve Car Quem não conhece o site, eles são nossos apoiadores dessa trip A gente reservou lá, pegamos Direito na aeroportos antes do Morro e foi tipo, tudo tranquilo Então fica a dica pra vocês, Reserve Car E agora a gente vai entrar Dar um rolezinho, ver o nosso quarto Porque também somos filhas de Deus Depois de tanto merecimento A gente precisa curtir aqui, né? Uma caminha gostosa A gente já volta Eu sabia que todas as nossas dez horas iam valer a pena A gente vem dar uma olhada no nosso quarto Dorme Como é que você tá se sentindo? Olha Bom dia, mundo Eu não tirei nem o laço Do corredor É um grande presente Essa câmera, esse travesseiro pra mim Vamos acordar? Vamos acordar Prontinho Ressurgimos das cinzas do Alphanix Agora a gente vai tomar café da manhã E dar uma voltinha pelo resort Descobri quais são as atividades Aqui é um resort muito família Então você vem pra cá Tem o café da manhã, almoço e jantar E tem várias atividades inclusas Peguei até ajuda pra vocês terem noção De quanta coisa tem aqui Que eu não consegui falar de cabeça São duas piscinas cobertas aquecidas Uma climatizada Uma climatizada com praia artificial e rio Uma climatizada com toboágua E outra com água mineral corrente Sauna seca e úmida Fitness center Largo de tirolesa Duas quadras de tênis Mini golf Vôlei Campo de futebol Sala de carteado Lareira Leitura E televisão Gente E eu já estou pronta Pra conhecer e mostrar tudo Pra vocês Vamos começar o dia Que agora é hora do café da manhã Tem muitas coisas gostosas, gente Sério Já que eu estou no resort Que eu peguei um danoninho, né Não existe iogurte mais gostoso Do que um danoninho Peguei E é muito legal que o resort Tem uma infraestrutura bem pensada Pra crianças E agora Que a gente elegeu o arvorismo Pra ser Essa primeira aventura Aqui em Santa Clara Estou ansiosa Vem, amiga Amiga Vamos continuar, amiga Certeza? Nível hard agora Mas eu caio tudo bem Não vou morrer não, né Não, pode ficar tranquilo Minha mãe está fazendo esse vídeo, tá Minha mãe se eu morrer Minha mãe te mata Olha o vento Olha o vento Pisa no meio, Flor Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Eu não vou mais A gente vai ter que me resgatar Eu vou ficar preso nessa árvore aqui Vem aqui ver Vem aqui ver o próximo É um cabo de aço É um cabo de aço Olha, galera Vamos conhecer A famosa Cavalgada De Santa Clara Depois de que nós Eu tenho um pouco de medo As duas traem bastante medo Olha, as cariocas na fazenda de Santa Clara Olha, as cariocas na fazenda de Santa Clara Adivinha só o que a gente já está fazendo A gente está comendo de novo Porque na verdade Esse vídeo se resume a Comer, fazer algumas coisinhas Comer de novo Aí faz mais algumas coisinhas E come de novo Gente, sério E esse jantar até é especialmente gostoso Tem umas opções bem legais de salada Tem servite de banana Tem abobrinha caramelizada Tá bom, né, amiga? Bom Bom dia Acordamos São oito e meia da manhã agora Antes de tomar o café da manhã A gente veio aqui na academia Pra queimar o cuscuz Queimar todas as comidas Que a gente está comendo Nesses dias aqui E vocês sabem Que a gente não está comendo pouco, né A gente está comendo pouco, né Essa aqui é a mega tirolesa São 220 metros de extensão E é ponto mais alto Chega até 40 metros Eu vou no fly Que é esse aqui Que você vai deitar Igual o super-homem Você vai tipo Tutu, tutu E aí E aí E aí E aí Depois da tirolesa, a gente veio, pegou uma trilhezinha e está aqui na Cachoeira dos Macacos. Essa cachoeira dá pra ver lá de cima da tirolesa quando está descendo e agora a gente tem que conferir. Tchau, tchau. Sério, eu estou mais que relaxada. Saí novinha em folha, agora vou conhecer a jacuzzi e mostrar pra vocês um pouquinho. Ah, acabou, gente. Nosso dia de Santa Clara com o resort que foram bafônicos, acabaram. Mas a gente conseguiu aproveitar bastante. Eu espero que vocês tenham curtido também essa viagem igual a gente curtiu. Muito obrigada, Ezra Vicar, nosso parceiro oficial. A gente veio de carro do Rio de Janeiro, já estamos no nosso carrito, inclusive, no Prabrotas. É uma viagem muito legal pra família, curtir até a fazenda, fazer tirolesa, andar a cavalo, fazer muitas atividades de aventura. Ah, e não esquece, curte esse vídeo aqui embaixo, comenta, compartilha com os amigos e assista o vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui do lado. Então fiquem ligados, ativem as notificações porque ninguém quer perder o próximo vídeo, né? Beijo, a gente se vê por aí e vamos mostrar pro mundo que viajar é possível. Tchau!